Em Toflotone, vereadores aprovaram a recomposição salarial de quase 27,5%. Para os funcionários e comissionados, o reajuste será de 19,13%. A polêmica sobre esse aumento salarial repercutiu na cidade. A gente falou desse caso aqui ontem no IBGE, inclusive eu emiti minha opinião e fiz minha sugestão a essa colenda Câmara Municipal, né? E agora o Fantônio Pesso e o Vitor Cui trazem a reportagem completa aqui, pode balançar. Para o presidente da Câmara Municipal, a recomposição salarial não é ilegal. Nós tivemos a votação da recomposição aos servidores efetivos e nativos, comissionados e vereadores na Câmara Municipal, cumprindo um disposto legal, constitucional, que é o direito à recomposição salarial, que inclusive o próprio governo fez agora em janeiro, a todo trabalhador brasileiro, e que isso redobra em demais entidades, no caso da Câmara Municipal, com também a cobrança de que haja esse reajuste, essa recomposição na verdade. Teoflotone tem uma população estimada em 141 mil habitantes. A Câmara Municipal tem 19 vereadores e cerca de 180 funcionários, ativos e inativos. A média salarial deles é de R$ 1.200. De acordo com o presidente do Legislativo, o rendimento estava congelado há mais de 10 anos. Na Câmara Municipal, os servidores efetivos vinham há três anos sem ter nenhum tipo de recomposição. Então tinha uma defasagem salarial em relação à própria inflação. Os demais servidores em cargo de comissão e também vereadores tinham mais de quatro anos sem recomposição. Então era uma pressão já existir essa cobrança quando nós assumimos a gestão da casa e fizemos várias reuniões e discussões internas para que se encontrasse a maneira de recompor essa que seria o subsídio e também as remunerações desses profissionais. A população ficou na bronca de saber do aumento. Vou perguntar para o senhor aqui, o senhor é a favor desse reajuste ou recomposição de salário para vereador e funcionário da Câmara? Eu sou contra. Por quê? Eu sou contra pelo seguinte, pela carga horária de um vereador, entendeu? Eu acho que pelo que ele ganha é o suficiente para a sobrevivência de um vereador numa cidade igual a Teflotone, pela crise que vivia o país, entendeu? Então eu acho que é o suficiente o que ele ganha para a sobrevivência dele e manter até a sua família. Então eu não acho certo o reajuste para o parlamentar nesse momento. Eu acho isso um absurdo, um total absurdo, uma falta de respeito para com a população de Teflotone e de todo o Brasil, porque fatos como esse não acontecem só aqui não. Está acontecendo em vários outros lugares, onde eles totalmente desprezam a opinião pública e fazem que bom seria uma pessoa pudesse votar você mesmo o seu percentual de aumento de salário. Seria muito interessante, né? Esse advogado diz que a recomposição salarial aprovada em regime de urgência na Câmara é legal. Olha, para reverter essa situação deveria acionar o Poder Judiciário para tentar uma medida para reverter isso aí. Vale ressaltar que esse aumento é um aumento legal, a lei permite esse aumento, mas em contrapartida é imoral. Imoral porque é um município onde as pessoas vivem, em média, com R$ 1.200, um vereador recebeu um subsídio de quase R$ 10.000, acaba, de certa maneira, pesando nas contas públicas da Câmara Municipal. Uma Câmara que está com um prédio que passa por toda a gestão, vai passando por uma reforma e essa reforma nunca acaba e vai pesando para os munícipes estar bancando esses subsídios de vereadores. Teofrotone tem cerca de 4 mil servidores públicos municipais. De acordo com o sindicato, desde 2015, eles não têm nenhum tipo de recomposição ou reajuste. Por isso, a instituição é contra o que foi aprovado pelos vereadores, a recomposição do próprio salário. Alano é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais em Teofrotone. Ele diz que a categoria luta justamente para conseguir o que os vereadores aprovaram para eles mesmos e os funcionários do Legislativo. Nós estamos lutando pela recomposição salarial dos servidores públicos municipais. Nós só repudiamos a questão do vereador votar uma recomposição salarial sem votar uma recomposição salarial para os servidores públicos municipais de Teofrotone. E reafirmando o comentário que eu fiz ontem, em momento algum aqui a gente usou a expressão ilegal, em momento algum no meu comentário eu usei isso. Pelo contrário, eu disse que é legal porque a lei autoriza esse aumento do subsídio. Eu disse que é imoral. Concordo com o entrevistado ali. A Câmara vai rever isso, vocês são inteligentes, vão rever isso.